Fala pessoal, boa tarde, você está na DR Sistemas? É uma honra estar falando com você, cliente, amigo e fornecedor. Pessoal, o mês de março está acabando, é o mês do consumidor aqui na DR Sistemas, pelo menos, com muito desconto especial para você. Então aproveita, entre em contato, peça o seu orçamento, ainda essa semana que nós iremos te ajudar da melhor forma. Vamos para esse vídeo de hoje, pessoal. Chegou um equipamento para a gente aqui na bancada, é um HP compact, é um equipamento um pouco quanto antigo, aquelas máquinas que você ainda precisa girar manivela. Por que girar manivela? Ele conta com um HD mecânico semelhante a esse aqui. E o que a gente vai fazer? Aí você vai me perguntar no vídeo como você vai deixar essa máquina rápida. E eu te respondo, colocando um SSD da marca PNY, ou PINI, para algumas pessoas que são mais familiarizadas. Você vai ver aqui como essa máquina vai ficar. Atualmente, ela está demorando mais ou menos um minuto e meio para carregar. Demora mais do que esse vídeo que você está assistindo. Mas ela vai ficar muito, mas muito rápida. Então, se você tem um notebook ou computador aí, entre em contato com a gente que nós iremos trazer a solução até você. É isso aí. Forte abraço.